Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI X, então bora para o vídeo. O X é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.35 polegadas, de resolução 1548x720, tecnologia AMOLED, proteção não especificada e o PPI 269. Seu processador é de um P60 fabricado pela Midiatek de 8 núcleos, 4 de 2.0 para alto desempenho e 4 de 2.0 para economia de bateria. Sua GPU é a Mali G172 MP3. Suas câmeras, traseira fabricada pela Samsung, a S5KGM1 e a frontal também Samsung, S5K3P3. Traseira possui 48 megapixels com duas auxiliares, uma de 8 e outra de 5 megapixels e a frontal possui 16. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grave em 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1800 MHz, memória eterna 128GB, expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos aqui uma baia híbrida, ou você coloca dois chips, um chip e um cartão SD. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, ABG, NAC em 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS, GLONASS, BEIDO e o Galileu. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Lembrando que o biométrico é na tela, você não tem um sensor na tela do dispositivo. Você pressiona na tela e o celular desbloqueia. Sua bateria possui 4.150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, entre a energia de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui kick charger, carga rápida e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores preto e twin light e um peso de 195 gramas. Seu valor está aí na casa dos 980 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, vamos aos seus prós. Primeiro é seu processador, o IP60 é muito competente, econômico e muito potente. Você consegue rodar qualquer jogo da Google Play com ele. Em seguida nós temos armazenamento bem generoso de 128GB, não falta espaço. Se você quiser não usar cartão SD nesse dispositivo, você consegue tranquilamente. Temos 4GB de memória RAM, que é mais que o suficiente para você rodar qualquer jogo, usar seus aplicativos o dia inteiro sem se preocupar com o treinamento. Biometria, que aqui é uma biometria especial, é uma biometria diretamente na tela, você não tem aquele sensor que você coloca ali em cima, que você pressiona a tela e pum, desbloqueou o celular. Reconhecimento facial, para quem gosta de tecnologia está aí prontinho para usar, responde muito rápido por conta da qualidade da câmera frontal também. Sua bateria, nós temos uma bateria de 4.150mAh, um celular bastante fino, a gente está falando de 0.81cm. E por fim, suas câmeras, que é um conjunto ótico muito bom. Essas câmeras da Samsung foram uma boa escolha nessa faixa de preço, acho bem justo. O único contra é que não tem proteção na tela, mas a UMIDIG manda capinha, então já é um fator muito legal. Eu recomendo só que você compre uma película, porque eles mandam aquela película de plástico. Mas no final, quem decide é você. Você compre a UMIDIG X? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está na descrição e no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do UMIDIG X, deixa aquele like. Se não for inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o do cupom de desconto tirou dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.